Meu nome é Michele Chileto Vidal, meu nome de guerra é Sargento Chileto, eu sou o terceiro Sargento de Saúde do Exército Brasileiro, eu sou casada, tenho 26 anos. Teve um militar que por trabalhar muito tempo numa posição, sofreu uma lesão no menisco, que é o curativo, que é o tratamento, a miticação, para que ele tivesse uma excelente recuperação. Além do apoio de saúde que o grupo de saúde presta, a gente também sai como segurança, em algumas missões externas que a engenharia presta. No segmento feminino, nós somos seis mulheres na companhia e 244 homens. O fato de nós sermos poucas mulheres dentro de uma companhia com bastante homem, eu me sinto muito respeitada e honrada também de estar aqui, porque tantas querem, muitas querem e não conseguem estar aqui, porque é uma seleção muito rigorosa. Praticamente algumas também já se tornaram ídolos deles, que eles se espelham, eles falam que a gente dá força para eles terem continuidade no serviço deles. Um programa para doação de sopa, alimentação, para os órfãos do orfanato Rosamini de Dieg. São aproximadamente 97 crianças que tem naquele orfanato, e a primeira impressão que eu tive, quando eu pisei naquele local, foi solidariedade e vontade de doação. Não trazendo só alimento, não trazendo só comida, mas também trazendo amor, carinho, porque quando a gente chega aqui, o mais prazeroso é você ver essas crianças subindo no seu colo, pedindo um pouco de atenção, pedindo um pouco de carinho. E você nota que não é só fome que elas passam, é uma necessidade de sentimento. E hoje eu posso falar que eu me sinto com um dever cumprido. Vou sair daqui melhor do que cheguei, com certeza, como pessoa, como profissional, e eu tenho certeza que eu vou deixar alguma gotinha, principalmente naquele orfanato. O relacionamento da tropa brasileira com o povo haitiano eu acho deslumbrante, é muito bom, porque eles recebem a gente de uma maneira muito harmoniosa, afetiva, e eles adoram quando a gente coloca um pagode, uma música. Isso é perceptível quando a gente sai à rua, quando a gente está em contato com eles, que eles gostam muito da gente, da nossa presença aqui. E a vida não é de calar, meu irmão, ela é a manilagem do coração, ela é uma doce ilusão, ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. E a vida não é de calar,